Eu queria ser a cama que ela deita Eu queria ser seu primeiro amor Eu também queria ser seu travesseiro Pra encostar no rosto da mais linda flor Eu queria ser o homem que ela ama Que ganha cervejas e abraço apertado Na face da terra eu sou tão pequeno Sou menos que nada, sou um pobre coitado Mulher maravilha O modelo do mundo É uma pirâmide De muito sucesso para o mundo inteiro É velho que é tanto cair nos seus braços Para Deus eu peço Mulher maravilha O modelo do mundo É uma pirâmide É uma pirâmide De muito sucesso para o mundo inteiro É velho que é tanto cair nos seus braços Parabéns Parabéns Eu peço É uma pirâmide É uma pirâmide